Bom, e a gente começa o programa de hoje falando sobre sistema de freios, que é um dos mais importantes do veículo. Por isso, é fundamental todo o cuidado. Você costuma conferir o nível? Fica atento à troca do fluido? Confira as dicas interessantes no quadro Cuidando do Caramba. Você tem o costume de abrir o capô do seu carro e conferir o nível do fluido de freio do seu veículo? Bem, no quadro Cuidando do Caramba de hoje, a gente vem falar sobre esse assunto que tem que se tornar um hábito para você que quer permanecer com a vida útil do seu veículo sempre em dia. Por isso, a gente veio aqui na Multiauto Center, parceira do programa Auto Mundo, para falar desse tema tão importante para manter o seu carro e a segurança do veículo. Não é isso, Lenito? Sim, o fluido de freio deve ser trocado a cada 30 mil quilômetros ou o intervalo de um ano, o que ocorrer primeiro. O carro dá algum sinal no sistema de freio que está precisando trocar esse óleo? O carro dá sinais, sim. Um dos sinais é o pedal do freio fica mole, ele fica leve. Você termina, o pessoal fala no linguajar mecânico aí que o pedal fica fofo. Quando você pisa, o pedal desce e vai até lá embaixo, o que não é normal. A gente tem uma tecnologia aqui que o Lenito vai apresentar para a gente, que é utilizada na Multiauto Center, para identificar se o nível do fluido está no tempo correto, se tem umidade ou não, porque isso pode acarretar no funcionamento. Explica para a gente, Lenito. Pronto, a gente tem aqui um equipamento, que é um analisador de fluido de freios, e a gente vai fazer um teste rápido aqui para mostrar para vocês a importância e verificar como que fica o estado do fluido depois que passa o tempo de troca. A gente tem aqui um copo com água e temos um copo vazio. A gente vai adicionar um pouco de fluido aqui do DOT 3 no copo. E a gente vai usar aqui a canetinha para fazer o teste da qualidade do fluido. Pronto. Você verifica que ele identificou aqui que é um fluido DOT 3 e acendeu a luzinha verde aqui, dizendo que o estado está bom. É o ideal, todo veículo andar com fluido de freio com esse estado bom dentro do reservatório do seu carro. Agora, a gente vai pegar um pouco dessa água e simular como se o óleo estivesse contaminado, estivesse absorvido a umidade. O que acontece? Aumenta a quantidade de água no óleo. A gente adicionou um pouco de água agora. Mudou até a coloração mais, né? E você vê que muda um pouco a coloração e a gente vai efetuar o mesmo teste agora, né? A gente vai colocar a canetinha. Pronto. Você observa que agora acendeu a luzinha vermelha, né? Dizendo que o estado está ruim. Continua o mesmo fluido, DOT 3, só que a luzinha vermelha. Esse fluido está impróprio para uso. É hora de você estar procurando uma oficina especializada para fazer a substituição. E o que isso pode acarretar no veículo? Pode ocasionar corrosões, né? Porque aumentou a quantidade de água no fluido, né? E aí vai corroer cano, a pinça de freio, o cilindro, né? Termina enferrujando, né? Oxidando. E assim, termina que uma hora você vai precisar do freio e ele não vai funcionar. Pode ocasionar falta de freio. Fique atento à manutenção do seu carro. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente. automundo, arroba cidadeverde.com Agradecer a Multi Auto Center, parceira do programa Auto Mundo, com essa dica super especial para você manter a manutenção do seu carro sempre em dia. E aí 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 E aí